Fala meus amigos, tudo bom? Aqui é Auto Mecânica Chuka de Caçapava, vou passar para vocês uma experiência que eu tive com a Fiat Toro Motor Flex, essa Fiat é de 2017-18, ela chegou aqui na oficina com a direção pesada, sem funcionar o sistema de direção elétrica, a direção elétrica não funcionava, com o scanner, o raster da Tecno Motor, no código de defeitos, acusava ECU, acusava ECU, tá? O defeito que tinha na memória era ECU, beleza, cheguei, abaixei o esquema elétrico, fiz o teste de alimentação da ECU, que ela é acoplada à coluna de direção, então eu testei aqui linha 15, linha 30, aterramento e estava tudo ok, tá? É uma peça cara, a gente fica com receio de trocar, porque custa 4 mil reais, então tive o receio, mas tive que arriscar. Comprei uma coluna nova na Fiat, através do chassi do carro, instalamos a coluna nova e a direção voltou a ficar macia, a direção ficou macia, do jeito que tem que ser. Porém, no painel, o odômetro ficava piscando e aparecia avaria na direção elétrica, mesmo com a caixa nova. Mudou o defeito, antes era defeito na ECU e a direção ficava pesada. Quando eu pus a coluna nova, ficou a informação de avaria. Depois de assistir alguns vídeos, procurei alguns vídeos, a única informação que eu encontrei era um vídeo que diz que tem que entrar com o scanner direto no módulo, com o cabo 12 mais 8, gateway, tá? Eu não tenho esse cabo no meu scanner e liguei para dois amigos, liguei para o Oliver, aqui de Caçapava, para tirar dúvida, ele me auxiliou, e liguei para o Thiago da Inge Campos, Inge Campos de Taubaté. O Thiago da Inge Campos de Taubaté me deu uma seguinte informação. Tomás, você deve entrar no Fiat de novo, pega a Toro, pega o ano certo, pega a direção, pega o ano aqui, ó. E vem aqui em Programações, Nova ECU, muito simples. Entrei, Nova ECU, comuniquei ao carro que a ECU era nova, batata. Deu de primeira, voltou a funcionar, funcionar já estava, apagou a luz de informação de erro, e o carro ficou pronto para entregar para o cliente. Então, a informação é essa. Se trocar o módulo, a coluna, o módulo novo vem junto com a coluna, certo? Então, você tem que comunicar ao sistema do veículo que você colocou uma unidade nova. Aí, voltou a funcionar corretamente. E aí, voltou a funcionar corretamente. E aí, voltou a funcionar corretamente.